Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por Teu agir Vendo de Deus sofre em mim Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por Teu agir Vendo de Deus sofre em mim Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias viverei Viverei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim 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 Me transborda de Ti Os meus dias livrerem pra de mim Espírito Santo Me esvaziar de mim Me transborda de Ti Os meus dias livrerem pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me transborda de Ti Os meus dias livrerem pra Ti Espírito Santo Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Sim, Senhor Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo 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 Batiza-me com Teu fogo